Quartel General, capturem e defendam cada QG quando ficarem online. Primeiro QG identificado, assegurem ele. Estourão lançado! Estourão lançado! Inimigos aqui, espalhado! Trocamos! O QG é ativado, assegurem ele. Estão capturando o QG, vamos! Perdemos o QG. Estamos perdendo o terreno, mais rápido! Sistema Trofe em uso. Volta! QG contestado! Desativando o QG! Fiquem de olhos abertos! QG contestado! O QG está ativado, se preparem para avançar! Certo! Se preparem para avançar! Novo a localização identificada! Novo a localização identificada! Inimigo na ponta! Inimigo no pátio! O QG é ativo! Vamos assegurar ele! Inimigo no pátio! Novo a localização identificada! Novo a localização identificada! Novo a localização identificada! Estão capturando o QG! Vamos! Vamos! Inimigo no pátio! Novo a localização identificada! 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 Inimigos na barbearia. Atrás de arreio de precisão inimigos, se cubram. QG contestado. Ficatizando. Olhos abertos. Localização protegida. Inferno, se preparem para avançar. Atenção. Cuidado, mano. Vamos para o QG novo. Inimigo na... Sobe ataque! Inimigo na loja de eletrônicos. QG ativado. Protegendo o QG. Estão capturando o QG. Vamos! Perdemos o QG. Inimigo a caminho. Faz rápido! Não acima! Estão capturando o QG. Interestação. Estimigui! Estimuta! Estimuta o inimigo! Inimigo a cima! Que bom nem atrato! Que bom nem atrato! Que bom nem atrato! Optimização! Inimigo na mão Quase concluído aqui, se preparem Eu vou fazer o que ele está perigindo Inimigo do QG, voltem pra lá. Inimigo capturou o QG. Inimigo no Zazar. Vista, dançador aliado, lançado. QG, QG, vou testar. Desafio, dançador aliado, dançador aliado, dançado. Certo, se preparem pra avançar. Bande inimigo acima. Inimigo na barbearia. Nova localização identificada. QG disponível, vamos lá. Inimigo no QG, voltem pra lá. Inimigo capturou o QG. A gente tá comendo poeira, mas rápido. QG contestado. Desativando o QG inimigo. Vante aliado acima. Localização protegida. Vante inimigo acima. Quase concluído aqui. Se preparem. Polícia, cruzador aliado lançado. Nova localização identificada. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram! Inimigo, o inimigo está aberto. Inimigo, o inimigo está aberto. QG disponível. Vamos lá. Protegendo o QG. Ninguém está aberto. O máximo que puderem. A onda... QG conversou com a próxima onda. QG contestado. O lugar marcado. Preciso de fogo. Ataque aéreo. Perímetro de estado. Entenda a UGG. Desativar a UGG. Reforços a caminho. 10, 10, 10. Se preparem. Pacote de ajuda amigo a caminho. AAAAAAAH! Nova localização identificada. male1 Compreendo a UG. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 19, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14. Ataque de dispersão aliado e direito GG ativado A gente está no GG, aguarde A gente está no GG, aguarde A gente está no GG Perímetro infiltrado, defenda GG contestado Perímetro infiltrado, defenda Eles desativaram o GG, reforços a caminho Próximo GG em 10, se preparem O GG estabelecido GG ativado Vão ativado, estão capturando o GG, vamos Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho Inimigo capturou o GG Soldado, volte a atacar depois Inimigo na loja Inimigo na loja Inimigo na loja Obrigado.